Olá Brasil! Mais um vídeo da alegria que está comigo, minhas amigas mais lindas, Mayara e Nessa. E quando vocês vêm Nessa, o que a gente vai gravar? Provando looks em fast fashion. Nessa é expert, é fixa aqui nesse quadro. Hoje a gente trouxe Mayara, né? Quem, né? Menina, a gente tem que mostrar looks diferentes e Mayara, como ela costuma arrasar, porque olha só, Mayara tem que participar, né, pra gente poder se inspirar mais ainda. E no Provando Looks e Fast Fashion de hoje, não tem nada de diferente! Vocês vão acompanhar durante o vídeo, Brasil, vamos embora! Olha só, começando o primeiro look com Nessa, minha amiga, você simplesmente abafou, viu não? A menina é baixinha, mas não se chama pantacour assim. Mulher, olha que lindo! Ela tá usando um vestidinho que é uma pantacour listrado, que é super lindo e ficou muito bem, vestiu super bem. Flamingos! E essa jaqueta, mulher, coisa louca! Paradise, tem uns flamingos e eu gostei muito que o tom claro dela combinou super, né, com a pantacour. Fala Nessa, quem é a galera baixinha que tem medo de usar? Gente, quem tem medo de usar, mas olha também as listras que alongam. Listras na vertical, né? Na vertical e também uma cintura meio que alta, por mais que ele não seja bem uma repartição, é como se a cintura fosse aqui. Então dá uma alongada a mais, né? Menina, abafou! Quanto que tá a jaqueta? Tá 149, né? Tá 149, tá 149 e tá 129 esse vestido de pantacour aqui. Arrasou, minha amiga! Não é pra usar no verão, dá pra usar com tênizinho branco, dá pra usar de salto, né, quem quiser assistir. Tique! Se você que é baixinha que vem eu, o que é uma longa mesmo, assim, que ajuda muito com o sapato nude amigo, se for de bico fino melhor ainda, você dá uma alongada nessa perna aqui, dá uma continuidade. Isso é mais assim pra quem quer alongar, né? Porque assim tá lindo, mas quem quiser alongar, menina, bota um nude e se embora, né? Uma dica amiga! Dica amiga! Arrasou! Olha o primeiro look de Mayara Cristina, que elegância! Conta mais, minha amiga, que você tá muito modelo! Gente, olha isso! Coleção de Patrícia Bunal, da C&A Bombando. Né, Lina? Ela achou que ficou besta e é lindo! E aí eu peguei essa saia, a cinturinha alta e esse aqui é um topzinho próprio, ó. Tem esse detalhe aqui, ó. Ele é mais larguinho, né? E quem olha inteiro, acha que é um vestido, mas é um conjuntinho mesmo, né? Vem de separado. Quanto que tá a saia, Mayara? 159. 159. E o top é 119. 119, lindo, né? A coleção da Patibú tá bem assim, né? Uma coisa meio floral, a estampa tá bem bonita. É, então tá uma coisa... Tá muito floral, bem tropical, bem varão. Arrasou, minha amiga! Olá, Brasil! Meu look nada mais é do que o mais simples! Mas, ó, vou deixar um detalhe. Isso daqui é uma transparência que tá super alta, mas pra você usar com o quê? Com sutiã lindo! Não com essa porcaria que eu fiz aqui, Brasil, mas eu vim com ele, que não pode entrar sutiã aqui no renovador, então não tinha jeito. Mas aí você, né? Capricha, amiga! Bota um negócio lindo, assim, que tem uma renda no negócio maravilhoso. E aí você enfia por dentro desses shorts, que é um shorts de cintura alta, né? Bem bonito, tá cheio desses shorts de cintura alta, inclusive, aqui na C&A. Tem de várias cores e eles vai ser super bem, ó. Né? Tá tão agudo, né? Tá lindo! Que beleza! A gente não tem! O shorts tá com preço muito bom, R$69,00! Olha que maravilha! E essa blusinha, que tá super na moda, R$39,00! Então é um look barato pra você sair por aí, só falta você, né? Colocar um sutiã digno, né? Não sair assim como eu! E aí você pode colocar um saltinho, né? Fica legal também você colocando uma jaquetinha assim, sabe? Ou uma jaqueta, né? Preta, ou se não, uma coisinha com paete, né? 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 É porque não tinha, tá, Brasil? Então tem de ser assim sempre mesmo, né? Olha que maravilha! Essa é a opção noro 2 de Nessa, gente! Esse look, minha amiga, tá a coisa mais linda! Mais escojada ao mesmo tempo! Tá linda! Não, essa blusinha rosa com esse blazer ficou muito bonito! Esse blazer ele é meio que de moletom, né? Ele não é tão estruturado! Ele é mais esportivo! Mais esportivo! E a Nessa combinou com o shortinho e os jeans pra ficar, né? Aquela coisa pra sair no final de semana! É! Dá uma escojada aí! E outra coisa que a Nessa tinha falado que vai ficar lindo pra usar de salto também, né? Sabe aquela sandalinha fina? Uma sandalinha de tirinha, fica bem lindo! Fica lindo, né? E essa blusinha é da Patebol, tem um monte de cor, né? Tem várias cores! Tem preto, tem vermelha, tem branco e ela tá R$79, tá? Essa regatinha! Os shorts também tá R$79 e o blazer tá R$159, também tem de outras cores! Tem cinza, a gente viu! Arrasou, minha amiga! Aproveitar pra dar uma dica pra vocês, olha Brasil! Que look mais, né? Bonito pra você sair no final de semana aí com a família, sair com o namorado! E lembram dessa blusinha que eu mostrei no último vídeo provando looks em fast fashion? Tem de várias cores agora aqui na C&A e ela tá R$29,00 só! Vou levar? Com certeza, velho! Porque eu não vou deixar ela aqui, peguei uma vermelha e uma preta! E assim ó, de shortinho, cintura alta com tênis, já tá linda, né? Segundo look de Mayara, olha isso! Pra onde você vai, minha amiga? Assim... Partiu o shopping! Partiu o shopping? Partiu o almoço! Partiu que meu peixinho bate velho! Ai gente, tá linda! Até essa sandália que você veio tá combinando, né? Não é! Aquela conversa não tá bombando, né Joy? Que é vermelho com rosê! Vermelho com rosê! O vermelho com pink também dá certo! Mas eu peguei essa saia que tá R$29,90, olha que linda! R$29,00 essa saia? Não, ela não tem zíper, não tem nada! Ela veste muito bem! Linda, né? Tem de outras cores, você viu? Tem a preta também! Tem preta? E aí essa blusinha aqui, essa tchan, tá simplesmente R$19,90! Caramba, esse é o look da barateza, hein minha amiga? E aí ó, pra deixar um look bem brugueira, tá sem a nave, gente sabe o quê? Só joga a jaqueta por cima! Bora a jaqueta e partiu! Quanto que tá a jaqueta, minha amiga? R$15,99! É, a jaqueta é o mais caro, mas meu, é uma jaqueta que você vai usar sempre, né? Ela tá maravilhosa! É o look do complet também com R$200,00 né? Menina, arrasou! 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 Parcelo em cinco, tudo certo! Parcelo em cinco! Arrasou! 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 Olha só, a Jessica tá morrendo pra onde? Pra night, na linha de tênis? Claro, eu sou besta, né? Tá brincando, você bota um saltinho? Mas olha que look mais balada! E ele tá com uma textura bem diferente, porque o shorts ele é um tipo de couro, né? Não é uma cor, é tipo um corino, aí a blusa é de paete, e essa bomba é por cima, com aquele tecido que deixa a gente suando, fedido, menina, não sei o nome! Olha essa, Teresa! Olha que loucura! Esse shorts tá maravilhoso, porque ele é bem de cintura alta, ele fica lindo no corpo, ele tá R$79,00, tá a pressão, né? Com shorts de corino, coro do palco! E essa blusinha de paete tá R$45,00, ó! Tá escrito BOOM! É o time de basquete? Basquete? Eu acho que sim! Gostou? Gostou? Se eu tivesse um saltinho aqui, ninguém me segura algo, entendeu? Um saltinho preso? A bomber tá R$129,00, e ela fica linda, tanto você usando assim, como se você quiser fazer uma de paçanális, o que é que você faz, né? Não enfia os braços, né? Faz só assim, ó! Tem gente que tá show pra usar? Imagina uma foto, ó! Ó! Olha a foto! Eu adoro! Você anda assim, ó! Você anda assim, ó! De braço pra vida, ó! Gente, adorei esse look, viu? Até emagreciou, porque o daqui é bem altão! Show! Eu sei falando, meu amor! É bom! Ele é bem al fordente! N Livingiyi hypo! N sable! Tosh! Tui! 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 critique Muito! Seu um no 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 no! entryruta move! quais cannon o renom�iriaiâta? Olá Brasil, primeiro look da Renner, cara, é o meu tipo de look favorito, que é um look bem esporte, assim, bem... Tô indo ali na padaria, tô indo ali no shopping, pra qualquer lugar. Essa cor de jeans, ó, eu vou mostrar aqui, minha amiga, pra mim é uma das cores mais lindas que existem, que é um azul bem diferente, não sei que azul é esse, minha amiga. Menina, é um azul anil escuro, não sei, não. Esse é azul? Ixi, eu não sei. E ele tá incrível, porque essa calça é bem cintura alta, e ela fica bem justinha no corpo, mas a gente tem que ela dar uma modelada, né, o corpo fica bonita. E ela tá com preço bom, ó, R$89,00 só. Menina, tô tentada, fazer uma loucura aqui, levar essa calça. E eu combinei com essa camisetinha, que tem umas coisas, sabe, meio candy, assim, tá R$59,00. E essa jaqueta rosinha candy também, ó, pra combinar com a camisetinha, tá R$179,00, olha atrás. Olha o detalhe. Atrás ela é toda rasgadona. E como a calça é lisa, não tem problema a jaqueta ser rasgada atrás, né? Menina, achei um look, ó. Tá linda. Eu falei pra Jo que falta um patins, um patins verde-água, assim, olha que coisa linda. Um patins verde-água, não é não, sério. R$89,00, R$59,00, R$179,00. Esse look aqui, preciso, pra pessoa, eu sou esse tipo de gente aqui, ó. Esse tipo de gente. Olha só que elegância. Esse aqui é o primeiro look Renner de minha amiga Nessa. Minha amiga arrasou, hein? Look pra sair à noite, mulher bem festiva. E ao mesmo tempo que é festivo, ele também não tá, né, aquela coisa festona. Porque tem essa camiseta que dá uma quebrada, que combinou muito. E essa camisetinha, mostra, o que que tá escrito? Forever Online, nossa vida, né? Tá R$29,00 essa camisetinha, tá com preço maravilhoso, né? Aí ela combinou com essa bomber de paetê maravilhosa. Caiu etiqueta, menina. Caiu etiqueta, o preço que tá passando por aqui, que a gente vai sair e olhar lá de novo. Caiu também dessa saia. Assim como... E a saia é linda e ficou muito bonita essa combinação de textura, né? O couro da saia com o paetê da jaqueta. Olha, parece até que eu entendo. Menina descolada. Parece até que eu entendo, arrasou. Aquele filtro lá dos brilhos aqui pra mim, aquele aplicativo. Pra dar aquela coisa, aquela luz. Nossa, você arrasou nesse look? Eu amei, minha amiga. Olá, Brasil! Número 1, mãe! Como é que você tá se sentindo? Gente, eu tô me sentindo muito fina. Não, mulher, você montou um look elegante. Não, só como é que eu tô me sentindo, que eu vou gastar um dinheiro aqui nessa loja. Você tá se sentindo? Tá se sentindo chateada, fala... Olha isso, que look. Não, mulher, que look, pelo amor de Deus. Até combinou com a minha bolsinha, né? Não combinou com a bolsa aqui? Olha, mulher, por isso você tem que levar, porque você já vai poder usar, você não sabe? Ó, conta o segredo pro Brasil. O segredo é esse, gente. Eu queria uma blusinha assim, que é a que eu estou usando. Mas como não temos, né? Então vamos combinar com a blusinha. Com a que tem na loja. Com a que temos na loja. Não, e ela tá linda, porque é uma blusinha básica, branca, tá escrito looky. Looky. Aí coloquei esse shortinho de corino, né? É tipo um corino, olha, ele é bem bonito. Ele é bem bonito também. Ele tem esse cintinho. Quanto que tá esse short, mãe? 139. 139. E a blusinha, 49,9. 49. E menina, e joga a bomba agora do Playz. Não tem preço, minha gente. Não tem? Não sei o que, uns 50, não, uns 300. Não tem? Ele tá sem preço? Eu tenho preço. Ah, minha filha, quando é assim é 500 reais. É, quando a gente passar no caixa, se eu levar aí, o preço aí tá passando, porque não tem, gente. Não tem preço no subacua não, tá sem, ó. Olha, menina, tiraram o preço, que sacanagem. Mas minha amiga, dá uma virada, por favor, que você tá abafando. Você tá assim, tá sem a nave. Tá sem a nave. Número 2. Nossa, gente, olha este look de Nessa. Menina do céu, que verão, minha amiga. Verão que você está belíssima. Esse short, eu acho que chama clochard, né? Eu não sei, menina, pra mim é shortinhos lindos. Eu adoro, gente. Não, esse verde, sério, esse tom de verde, menina, é uma das coisas mais lindas que existem. É muito brasileira. Quanto que tá esse short? Tá 89, né? Tá 89,90. E aí a Nessa combinou com uma blusinha básica, tipo de cetim, que tá 59. E seu amigo. Lindo, né? E aí, menina, se quiser ser elegante, você joga um blazer. Se você quiser ser menina, Cássia Naves, você joga um blazer. Olha como fica lindo. O blazer é de Mayara. Mas, se você comprar esse blazer, minha amiga, que não tem preço. Olha que elegância. Dá pra usar muito. Dá pra usar com blazer branco também, né? Dá pra combinar, menina. Você sai aí, olha aqui. O blazer azul marinho também, eu acho que fica bonito. Fica bonito? Olha que lindo. Eu sou menina que não entende muito de moda, Brasil. Mas eu estou vendo que tá coisa maravilhosa, minha amiga. Arrasou, viu? Adorei esse segundo luxo. E aí, minha amiga? Vamos partir o Natal, né, Jô? Partir o Natal. Não, a gente tá num look assim, verão, nós três. Verão que estamos o quê? Belíssimas. Belíssimas arrasadas. Menina, e essa cor, que é meio mostarda, fica tão bonito, né? Quando a pessoa pega um bronzezinho, menina. Olha, que aí eu peguei esse shortinho jeans. Olha que lindo esse detalhe. Lindo, olha que detalhe de abacaxi com flor. Ele é aquele short bem baixo, bem baixo mesmo. Então, assim, eu tinha até pegado outra blusinha pra usar, que era tipo cropped, amarradinha linda, dessa mesma cor. Só que aí fica a barriga toda de fora. Aí não ficou legal, né? Mas aí peguei essa daqui também, que ficou super linda. E combinou super. Quanto que tá o short? O short é R$99. R$99. E a blusinha? R$79,90. Ah, tá com preço bom, né, pro verão. Ela é linda. Ai, que linda. Ela é de amarrar atrás. Menina, né? Look praia. Olha ela. Olha ela, menina. Lá vem o que? O carro do abacaxi que tá passando pela sua rua. Gente, olha isso aqui. É, está o verão. Menina do céu, eu tô abalada. Deixa eu falar o preço pra vocês. Essa blusinha linda tá super barata. Só que não. R$119,00. Eu acho um preciinho, né? Vai fazer o quê? É da caro viver, né? Minha amiga, é da caro viver. E esse short de abacaxi, então, esse eu fiquei abalada, né? Eu queria cintura alta. E ele é bem justo. Eu só queria que ele fosse um pouco mais comprido, porque eu achei muito curto. Eu odeio esses shorts que eu mostrei no pedaço da bunda da gente. Ô, menina. Não estamos aqui pra mostrar o pedaço da bunda da gente. O que que é isso? Quanto que tá? R$89,00. Os shorts até que tá com preço legal, né? Só faltava ser mais comprido. Tirando isso, eu tô indo ali na praia. Eu tô cheirando lá em Natal, né? Ah, eu adoro, eu adorei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. Olha o look número 1 de Mayara Cristina. Minha amiga, ri aí. Ó, seguinte, essa calça, assim eu falei, ela é maravilhosa. Quanto custa? R$79,90. Ela falou, vou abafar. E a blusa R$39,90. Só que assim, pra ficar mais linda, eles poderiam ter colocado um pouquinho mais de tecido e colocado uma calça mais assim, ó. Não é, não, a calça é muito baixa, ela é estranha, cara. É porque assim, no vídeo até que tá aparecendo que tá mais ou menos, né gente, ao vivo. Ela tá baixa aqui, se a Mayara não tivesse com essa blusa aí, tava mostrando até uns pelos dela ali. Não é, tinha que ser mais alta essa calça. Ó, mas fica aí a dica, uma t-shirt assim, branquinha, com a risca de jeans, mais cintura alta, fica linda. Lindo, né Brasil? É só encontrar. Que não vai ser aqui na Riachuelo. Até que assim não ficou ruim não, vai. Não ficou ruim não, dá pra sair, minha amiga. Dá pra sair. Tá elegante. Olha aí, meu look camponesa, menina do campo. Eu fiz aquela combinação, né, do Vichy com o vermelho, que é uma das combinações que eu acho mais bonita. Só que eu não sei se caiu tão legal. A blusa não tinha que ter, sabe, essa manga bufante. Porque a saia, como já tem um leve rodadinho, né, essa manga eu podia não ter. Mas eu não achei nenhuma blusa, assim, mais sequinha, sabe, vermelha aqui. Fala real, tá caidaça, Riachuelo, caidaça, né mãe? Tá, gente, não tá fácil. Olha, cara, melhorar essa coleção ainda, que a gente, quase que a gente não conseguia montar dois looks. Mas essa saia eu gostei bastante, tá, R$79. A saia eu acho que vale a pena. Talvez pra usar separado na blusa também, R$69,90. R$69,79. Look número um de Nessa. Minha amiga, sério, o seu tá abafando, viu? É, gostou, Jo. Esse eu adorei. Porque tava difícil, rolou uma dificuldade aqui nessa Riachuelo. Bota dificuldade, né? Porque, na verdade, esse meu look que tá naivezinho, né, tá toda marinha. E eu acho linda essa combinação, né, do naive com o vermelho. Com o vermelho. Que fica lindo, né? Fica jovem. Na verdade, gente, você, criança dos anos 90, ou adolescência dos anos 90 também. Olha, sideplay, quem lembra sideplay? Menina, nossa loja, né? Era loja, ó. Pelo menos uma meia a gente tinha. Pelo menos uma meia a gente tinha, né? A gente tinha, né? E tá voltando, né? Sideplay volta, por favor. Nunca te pedi nada, é um apelo, na verdade, meu look. Volta a loja, volta a loja pra gente. Não, e ficou linda, né, essa combinação. Vou começar na barateza aqui. Quanto é a blusinha? Ó, R$39. R$39. Eu achei uma boa, o que eu achava essa blusinha. É, a blusinha tá com preço bom. E ela é navy, né? Ela é navy e ela é 3 quartos, na verdade. A manguinha? A manguinha. E esse short tá maravilhoso, R$69,90. Não dá um close nas minhas unhas zoadas. Porque não, eu sou roqueira, mas não é roqueira. Unha de roqueira. Não, esse short eu achei ele lindo. É, a Mayara, na verdade, que escolheu ele, tá bom, gente? Tem gente, Mayara. Ah, a gente assim, a gente divide tudo. E a jaqueta tá R$149,00. Ela é bem bonita, né? A jaqueta tá linda, arrasou, minha amiga. Segundo look. Fizemos o quê aqui, ó? Como é que chama isso aqui, né? Pica-pau. Com uma blusinha. Não, 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 mas essa tendência nos anos 90 voltando. Ah, tendência voltando. É, mas é anos 90, né? É a tendência, o nome é tendência nos 90 voltando. É, não é anos 90, não. Porque, tipo assim, várias blusas com personagens, tipo, põe jewelry, pica-pau. É tipo uma regatinha. Quanto que tá, Mayara? Ela tá R$35,90, a regata. R$35,00, ela é bem bonita. É, aí coloquei com esse shortinho, ó. Que é o mesmo que a Ness usou, ó. Tá R$69,00, né? Ele fica lindo, menina, quando a pessoa tá num bronze, né? Que ele dá aquele contraste. E aí coloquei aquela jaquetinha aqui por cima, né? Tá se amado, né? Sem colocar os braços. O que que tem? Tem algum detalhe atrás? Ó, atrás tem uma quadrezinha da beira. Let girls be angry. Olha que lindo, Brasília. Essa jaqueta tá sem preço, né? Tá sem preço, né? Tá de graça, não. Tá sem preço, a gente não sabe. E o aninho que é meio que também assim, ó. Você tá com uma coisa super básica. Ah, coisa mais básica, né? Quando você joga uma jaqueta por cima. Já muda totalmente. Já fica super style. E eu sou viciada em uma jaqueta. Eu amo. Menina, arrasou, minha amiga. Tá linda. Adorei este look. Look menina chave, esportista. Que é sempre meus bumps, né? Eu adorei essa calça porque ela veste muito bem. Impressionada, de verdade. Ela tem, sabe, um caimento bem bonito. Assim, ela tem algumas escritas, né? Mas até que ela é meio básica, né? E ela tá R$99,90. Gostei bastante. Aí eu coloquei com essa blusinha básica. Pra quê? Pra ir ali na feira, né? Minha amiga ali na padaria. Tá R$29,00. Só essa blusinha até enfei ela assim por dentro. Na parte da frente. Mas se você não gostar, você vai usar ela assim também, né? Coloca um tênizinho branco. E vai, amiga. E show. Vamos fazer aquele balanço, né? No final do dia. O que vocês acharam, menina? A ceia e a Renner, ó. Ok. Solta bola. E a Riachuelo não prestou, não. Nossa, menina. Foi difícil. Cara, a Riachuelo pra fazer aqueles dois looks ruim que a gente fez. A Nessa só conseguiu fazer um até pela festa. Não era nem assim. Não, né? É. Mas foi difícil. Então, Riachuelo, vou melhorar. Por favor. Tá, mas de resto só alegria. Mas olha, a Mayara, mesmo o Riachuelo tendo que melhorar, ela já gastou o dinheiro. Ela não se aguenta, Brasil. Só uma bolsinha. Só uma bolsinha. Espero que vocês tenham gostado de mais um Provando Looks. E fecha, fecha com as minhas amigas. Ó, se inscreva no canal de Mayara, que vai estar aqui embaixo, ó, na descrição. Sigam a Nessa lá no Instagram, moleque. É só o look belíssimo que a minha amiga coloca lá. E não mais, eu sou alegria, Brasil. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. Um beijão e até a próxima. Tchau.